E aí está o resultado, a Rocinha 7.8, a Unidos da Tijuca que acabou de passar 7.6. Segundo o Ibope, Rocinha na frente da Unidos da Tijuca. Daqui a pouquinho a terceira escola na Marquês de Sapucaí, a Porto da Pedra, escola de São Gonçalo. Era um bloco, a quadra funcionava num galpão, mas a nova quadra é luxuosíssima, nova quadra da Porto da Pedra. A bateria está aí, mostrando a sua força, o seu samba. Sandra Moreira, alô você. Aqui na concentração, a gente está acompanhando aqui. Bom, e aqui, olha só, a alegria do carnavalesco, Mauro Quintaz. Olha como é que ele está pulando, Mauro. O desfile não começou ainda, você já está pulando assim? Nada, a gente brinca o ano todo, a gente vem sério de trabalho o ano todo, agora a gente está botando para fora as alegrias. A gente vem, nós viemos para o grupo especial para fazer um trabalho sério. É um presente de São Gonçalo para Marquês de Sapucaí, o povo do Rio de Janeiro. Quer dizer, o público que está aqui pode esperar a maior loucura no desfile da Porta Pedra. Sem dúvida, a classificação não importa, o importante é mostrar um trabalho sério. Olha a reação do público aqui, isso já é um bom sinal, né? Isso já vale todo o trabalho do ano todo. Tá bom, parabéns, boa sorte, hein? Sandra Moreira. Bom, a gente está aqui em outra parte da concentração com o Ari Peku. Bom, e a bateria está aqui, já está em frente à arquibancada do Setor 1. E a roupa da bateria é a de um dos mais famosos loucos de todos os tempos. Don Quixote, eles estão vestidos de Don Quixote, batendo aqui de frente para a arquibancada do Setor 1. E é uma grande recepção, porque o pessoal da arquibancada está indo junto nessa maluquice que a bateria está fazendo. Uma escola que lutou com muita dificuldade, eu dizia agora mesmo, era bloco. Depois virou escola de samba, não tinha nem quadra. A quadra da Porta da Pedra hoje está entre as melhores do grupo especial. O ginásio tem capacidade para 10 mil pessoas. Camarotes, camarins, bares, banheiros, revestidos em granito, champanhe. As pias controladas por células fotoelétricas. Olha o povo gritando, é campeã, é campeã, é o povo que está gritando. É campeã, é campeã, é campeã, é campeã. É campeã, é campeã, é campeã. O povo da pedra, há dois anos, ele é o prestador oficial da escola. E para dar sorte, ele desfila com o filho dele do lado, o Bruno, que tem 13 anos. E quer você fazer algum treinamento especial para segurar o samba na avenida? Não, a gente descansou bastante, né? Descansou bastante mesmo. Dá a semana todinha de molho para poder chegar aqui e botar para quebrar. E levantar essa marquinha de samba caída. E mostrar o carnaval de São Gonçalo que é da melhor qualidade. Agora o negócio é o seguinte, o enredo fala de loucura. Tem que ser louco para levar o samba de uma escola de samba durante tanto tempo. Só um pouquinho, só um pouquinho. Não precisa ser realmente louco, né? Mas o nosso enredo fala sobre a loucura, porque o carnaval também não deixa de ser uma loucura. O carnaval não deixa de ser uma loucura. E ele realmente parece que vai enlouquecer a passarela. Fernando Gonçalo. Cidador Van Tuir. Defende de nós. Vamos lá, São Gonçalo. Van Tuir é o filho dele. As baianas continuam chegando apressadas, correndo até para alas. Diretoria pede um pouco de calma, diz que está tudo certo. Vamos acompanhar aí. Van Tuir. Samba Por Amor Me De São Gonçalo. Você é meu amor. O Omôto da Pedra O O Limão O Simpão de São Gonçalo o 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 29 alas, 8 carros alegóricos, o presidente Ney Sebastião da Silva, carnavalesco Mauro Quintaz. Enredo, no reino da alegria, cada louco com sua mania. E o desfile desse ano é dedicado a um dos fundadores da escola, Sérgio de Oliveira, que morreu de infarto em agosto do ano passado. É um enredo muito louco que vem por aí com a Unidos do Porto da Pedra. No reino da alegria, cada louco com sua mania. A escola quer mostrar a contribuição de artistas, de personagens, da literatura e até mesmo de uma rainha, que ficaram conhecidos por fugirem do normal. Olha esse passeio por meio da bateria, pelo meio da bateria. Galocão aí, filho do Vantui, puxador de samba da Porto da Pedra. Aliás, o Vantui vem ajudado, não só pelo Palito, que é o filho dele, mas também pelo Edinho, Aloysio e Torino. Vamos ouvir. A liga do Anjo é educacional, e emrenotação. Para voar é o filhão, tenho visar eles. Meu filho está eles. Meu familiar vem só na cidade. Face sua trama. Pobor as ilhas de majuar. Falando o guarda, viajamos. Vamos lá! Eu canto a vida, eu volto, tabuca aí a tela, o outro da pedra, eu não quero que a patra ela. Eu canto a vida, eu volto, tabuca aí. Tem a maior pinta de puxador de samba, hein, João Marcelo Boscori. Você sabe até olhar pra câmera. É verdade, nasceu com um veio artístico aí, em primeira mão, espetacular. E, bom, a bateria já tá fazendo as evoluções aqui, que tá me deixando com o coração na mão, como a anterior. Vamos ver o desfile, vamos ver. Mauro Quintaz, esse louco carnavalesco da Porto da Pedra. Ele que criou o enredo da escola, super otimista quando fala do... Vamos ver o desfile, ele já é vinte e carnal, ele é... Ele é um pai do seuga, é algo ilusionismo, revolucano a bofa, Alcanado o poder, já de um ano lá atrás, cada bateria já polteria. Esperando a minha mãe, há um maluco querer, até timing está até a hertz�로 que você cai. Acesse o nosso site www.opusdei.pt Música 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 Vários pacientes psiquiátricos vão desfilar pela Pordura Pedra esta noite. Eles foram selecionados pelos médicos dos hospitais de Jurujuba e Pinel. Todos eles têm vida ativa e participam do movimento para substituir a internação tradicional por hospitais de emergência. Foram os médicos e funcionários dos hospitais que procuraram a escola. Na opinião deles, participar do desfile é uma forma de reintegração à sociedade. Olha a bateria! Olha a bateria! Música 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 Vários artistas aí neste carro. Música Arlete Salles André Valle como Dom Quixote. Música Este ano várias escolas enfrentaram dificuldades na hora de vender suas fantasias. Mesmo oferecendo vantagens como prestações, cheque predatado, houve muita dificuldade na venda. E a Porto da Pedra então já começou a pensar no ano que vem. E olha o que eles inventaram. Quem devolver, o componente que devolver a fantasia depois do desfile, obviamente não hoje, mas nas semanas posteriores, eles ganham um bônus de 15% e no próximo ano esse bônus vai ser descontado do valor da fantasia. Com isso eles acreditam que vão poder usar material para reciclagem, que é de arames, penas, que vão poder ser reutilizados. E também vão segurar o componente, né? Ano que vem eles já têm garantia de que aqueles que saíram e que devolveram vão estar na escola novamente. Ano que vem eles já têm garantia de que aqueles que saíram e que vão poder ser reutilizados. Ano que vem eles já têm garantia de que aqueles que saíram e que vão poder ser reutilizados. Tá só começando o desfile da Porto da Pedra. No reino da alegria, cada louco com a sua mania. Antes do início do desfile, é de uma escola campeã? É de uma escola campeã, sim. E olha só, tá vendo? Tudo funcionando. Tecnologia nacional. Quer dizer, pra aqueles americanos da Rocinha, só uma frase. Go home! Seu carro do Raul Seixas, um dos malucos belezas mais famosos, talvez o mais famoso de todos os tempos. Pes que precisam ganhar no carnaval, pode parecer bem natural, a loucura é essa questão. Pe E aí a faixa na arquibancada enlouquecendo com a porto da pedra. E aí o detalhezinho aí do carro do menino maluquinho. E aí o detalhezinho aí do carro do menino maluquinho. Se você não aprendeu da primeira, pode aprender agora. Letra do samba na tela. Mexendo, arrasando com a Marquês de Sapucaí, porto da pedra. E aí o detalhezinho aí do carro do menino maluquinho. E aí o detalhezinho aí do carro do menino maluquinho. E aí o detalhezinho aí do carro do menino maluquinho. E aí o detalhezinho aí do carro do menino maluquinho. E aí o detalhezinho aí do carro do menino maluquinho. E aí o detalhezinho aí do carro do menino maluquinho. Marquês de Sapucaí tomada pela porto da pedra, tomada por São Gonçalo, tomada pela loucura da escola de Mauro Quintaz, o carnavalesco. Olha a comissão de frente, Fátima. É, a comissão de frente vem mostrando a loucura, né, representada nesse momento por Napoleão. A unida da porta da pedra abre o desfile, então, mostrando como o povo costuma representar o louco. Ele pensa que é Napoleão e aqui ele é assistido, olha só, esse senhor de preto, pelo Freud, o pai da Psicanálise. O nome da fantasia é Lelés da Cuca. É, o Sigmund Freud, que está aí na comissão de frente que fez a coreografia, é o Nino Giovanetti, ex-pacista do Salgueiro. Ele tem 64 anos de idade, 44 de coreógrafo e uma carreira internacional. Entre outras coisas, já até sapateou sabe onde? Na Broadway. Brincadeira? Carro abre alas, carro abre alas. Trazendo o tigre, o símbolo da escola, junto com os anjos, anunciadores da loucura. O tigre abre os portões de um hospício imaginário para uma viagem ao mundo do inconsciente. Karina Lambell, Loucas Mentes, é o principal destaque no alto do carro. E aí os balucos. Bala, maluco! A La Fauna Louca. Logo após que o carro abre alas, começa então o setor que vai mostrar os delírios da rainha Maria Louca, imaginando o que ela encontraria aqui no Brasil quando veio para cá com a cor de portuguesa. E aí a Fauna Louca, os delírios de Dona Maria. Esse aí parece até que o nobre está sendo devorado por uns animais, né? E quem deveria vir logo atrás do carro abre alas era a ala das baianas. Teve problema, a gente viu, nós acompanhamos, informamos, vocês viram. A ala das baianas foi colocada um pouco mais atrás. É a terceira ala, deveria ser a primeira, ficou sendo a terceira. Música 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 E agora sim, logo atrás da segunda ala, vem a ala das baianas, representando Dona Maria Louca. Agora me parece, Albino, que as baianas podem vir em vários pontos do desfile. Ela não prejudicaria o desfile da escola, o fato de ela vir em terceiro lugar, coisa assim. Não depende da direção de harmonia, coloca ela onde ela quiser. Só por uma questão de valorização, ela costuma ficar sempre num lugar que tem a maior presença no desfile. E essa presença sempre é perto do ou no início, junto à bateria. Olha, eu acho que foi muito arriscado perder cinco pontos em troca de algumas fantasias. Porque se um minuto, dois minutos, às vezes, que já causam sufoco terrível no final do desfile, você lançar, e com um agravante, quer dizer, agravante entre aspas, o fato dessa escola estar com uma vitalidade muito grande, o número de componentes dela cresceu muito. Então esse é um fenômeno comum de quem está indo bem, todo mundo quer sair do pôr da pedra. Quer dizer, foi uma jogada muito arriscada, e nós vamos saber o resultado no finalzinho do desfile. Louca Flora, esta é mais uma ala da Porto da Pedra. Plantas carnívoras saindo do resplendor, fitas verdes caindo dos braços, calça verde com plantas enroscadas. Muito bonita a fantasia desta ala. A vegetação exuberante do Brasil para os portugueses podia mesmo parecer um pesadelo. Com essa fantasia chamada Louca Flora, a Porto da Pedra começa a entrar numa floresta cheia de plantas carnívoras. Uma loucura. A gente já começa a ver agora o segundo carro da escola, Dona Maria, a Louca. Neste carro aí, Solange Gomes é um dos destaques. Valéria Mendonça. Esta é Solange Gomes, biquíni branco, bem na frente do carro. Esta é Valéria Mendonça, Águas Loucas. Valéria Mendonça. Neste carro, todas as clãs das carnívoras que a gente vê ao redor aí, elas são representadas por pacientes do Hospital Psiquiátrico de Jurujuba, em Niterói. Foram os próprios médicos do hospital que pediram à escola para que eles participassem do desfile, porque acreditam que essa é uma forma de eles se integrarem à sociedade. Vamos passear sobre a Porto da Pedra, São Gonçalo, na Marquês de Sapucaí. No reino da alegria, cada louco com a sua mania. Não podemos dar uma bolsa para que eles participassem do desfile. Não podemos dar uma plumovinha, cada louco com a natureza. Não podemos dar uma frustra em vida. Anni, no talvez a bola. Vamos, se eu coltei no poder de liberar. Música Com essa ala, a Porto na Pedra entra na história do Fantasma da Ópera, um clássico romance de terror que virou musical da Broadway. O nome da fantasia é a partitura, ela simboliza a ópera que o fantasma escreveu. Música Sonhos da loucura, o fantasma assombrava a ópera de Paris, ele vivia escondido no porão e usava uma máscara por causa de um acidente que marcou, deixou o rosto dele completamente deformado. O fantasma tinha sido um compositor que tocava órgão. Por isso a gente vê o órgão aí atrás no esplendor das fantasias. Música O garro fantasma da ópera vem logo atrás da ala fantasma da ópera. É um enredo de fácil leitura, esse desenvolvido pelo Mauro Quintais, na Porto na Pedra de São Gonçalo. Música Aí está ele. Reproduzindo os porões da ópera de Paris, onde se esconde o personagem do romance de Gaston Leroux. No centro do carro, os atores Paulo Nunes e Gabriela Alves encenando o encontro do fantasma da ópera com sua musa, Annie. Gabriela Alves Música E chegamos mais uma vez até a frente da bateria, onde está a Cláudia Mauro, madrinha da bateria da Porto na Pedra. Madrinha Raia, tanto faz, não importa. Música Música 46 minutos de desfile até agora. Música Nunca esquecendo que a escola deixou de usar 5 minutos, quer dizer, na verdade a escola usou até aqui 41 minutos. Música 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 Houve uma certa indecisão agora ali no momento daquele recuo da bateria, que é uma coisa quase tradicional em todas as escolas. Música Vai continuar a evolução, vai continuar a evolução, é um momento de inquietude para o torcedor de São Gonçalo, vai acontecer um recuo sim. Naturalmente eles queriam ganhar o tempo que perderam no início, os 5 minutos que eles perderam no início, mas eles vão arriscar mais ainda. Cada louco com o seu risco e a Porto na Pedra continua arriscando, vai para o recuo, bateria no recuo, olha aí. Música 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 Feito o recuo, a escola continua sua evolução, normalmente, vem aí o carro número 4, Tom Quixote. Música Nesse carro aí o Mauro Quintaz projetou um cenário da Espanha medieval, onde se passam as desventuras de Tom Quixote e de la Mancha. Música Música Esse é Renato, grande medieval, nome da sua fantasia, Tons de Vermelho e Ouro. Música E agora começa um novo setor da escola, metamorfose, já lembrando Raul Seixas. Ela lembra um dos momentos mais criativos, mais interessantes do Maluco Beleza, Raul Seixas. Música É quando ele afirma que prefere ser uma metamorfose ambulante, a ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Música Música Serguei, o velho roqueiro Serguei, representando Raul Seixas. Música Música Mais um maluquinho entrando na avenida. Agora é a maluquice de criança, o tema do livro infantil Menino Maluquinho. Imagens aéreas da Marqueja do Sapucaí, mostrando a praça da apoteose e a escola inteirinha, inteirinha na avenida. Música 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 E essa panelinha na cabeça é a Marta do Menino Maluquinho. Música Na sexta alegoria da Portura Pedra, o autor e seu personagem. Lá em cima do carro, olha lá, Ziraldo, o autor do Menino Maluquinho. Música E o Samuel Costa também está ao lado do Ziraldo. Samuel Costa é o garoto, o ator garoto que interpretou o Menino Maluquinho no cinema. Música Aí são os destaques de composição. Aí o Ziraldo. Ziraldo Alves Pinto, o cartunista Ziraldo. Música Esta alegoria aí, em estilo ar no voo, é uma réplica do teatro parisiense, onde em 1912 estreou o balé, prelúdio do interdecer de Manufauno. Uma das mais polêmicas coreografias de Nijinsky. Música Música Katia Lambelle, cores de Nijinsky, é o destaque principal do carro. Música Aí está o Fauno, representado pelo Marcelo. Música Tem uma coreografia atrás das ninfas, tentando lembrar sequências do balé. Música E essa coreografia que a Fátima se referiu, foi feita pelo Rodrigo Moreira, coreógrafo e bailarino do Teatro Municipal do Rio de Janeiro. Música Aí estão as ninfas. Música Estão chegando agora os anjos anunciadores, roupas em tons de azul e branco com detalhes dourados, uma grande asa atrás. Anunciando Arthur Bispo do Rosário, personagem do último setor do enredo da Ponta da Pedra. Ele era louco, negro e pobre. Bispo passou a maior parte da vida internado num sanatório e hoje é reconhecido no mundo das artes plásticas. Música Inclusive os trabalhos do Bispo foram atração na última Bienal de Veneza na Itália. Música Com a camisa de força. Esse é um protesto deles em relação aos antigos métodos de terapia, né, como se tratavam os loucos antigamente. Música Vem aí o carro do Bispo, sobre a obra do Bispo do Rosário. O carnavalesco Mauro Quintaz optou por mostrar na alegoria o momento em que o Bispo recebe os anjos que anunciam a sua entrada no mundo dos signos e dos delírios. Roberto de Xangô, representando a arte do Bispo. Mário Carnavalesco optou, Mauro, o carnavalesco optou por colocar todos os carros com a frente bem ampla para que as pessoas pudessem dançar bastante e evoluir bastante. Isso funcionou? Funcionou sim. Isso funciona sempre. Porque quando você coloca um primeiro pano no carro muito alto, você perde a noção de tudo que está dentro dele. Então ele vai fazendo uma formação gradativa, né, como se fosse quase uma arquibancada, né. Então isso facilita a visão do carro. Fica parecendo vários palcos, né. Vários palcos. E fica mais fácil a leitura dele também. Esta ala bem divertida. São os loucos varridos, né. Uma campanha que foi lançada pela atriz Sônia Braga para manter limpa a cidade do Rio de Janeiro. Os loucos varridos estão aí nesta ala. Bastante alegre, bem divertida, bem singela. Olha aí, uma hora e um minuto gastos até aqui pela foto da pedra. Ela tem 19 minutos para terminar o seu desfile. Aparece que vai dar, hein. Pelo que eu estou vendo aqui, vai dar. Estourar com tanta dignidade e competência. Eu acho que São Gonçalo dá o exemplo de que como você pode praticar a cultura popular, mesmo sem você ter tido a chance de se apresentar antes. O Porto da Pedra dá um exemplo de escola de samba, já com um grau de maturidade, que eu repito, surpreendente. E os parabéns são tanto para a cidade quanto para a escola. Excepcional desfile. Porto da Pedra Bateria de mestre Cosme sai do recuo, se prepara para fechar o desfile da Porto da Pedra, que veio bonita, muito bonita, com o No Reino da Alegria, cada louco com sua mania. Bateria de mestre Cosme sai do recuo, se prepara para fechar o desfile da Porto da Pedra, aí o Tigre arranhando o asfalto na Marquês de Sapucaí, com o Porto da Pedra se apresentando no Reino da Alegria, cada louco com sua mania. Escola que foi nona colocada no Carnaval passado, em 96, e que tem grandes pretensões para o Carnaval desse ano. Vamos até a Praça da Apoteose, lá na dispersão, com Maurício e com o Bruce Lee. Olha, falta um minuto e quatro, é isso o relógio? Um minuto e cinco? Não, falta não, já foi um minuto e quatro. E tem uma coisa importante, o primeiro carro, o primeiro carro da Porto da Pedra, que é aquele verde lá, que tem as plantas carnívoras, ainda está aqui na saída, ele não conseguiu sair. O primeiro entalou, está dando um pouquinho de macharré, e a gente querendo vai olhando os carros da escola. O segundo está aqui, o terceiro, que tal o Don Quixote está sendo desmontado, o outro carro que vem na sequência, que é o carro do Raul Seixas, também ainda está aqui, porque se parou o primeiro, parou tudo. O último carro da escola está entrando agora, mas está tudo parado, porque ninguém consegue passar, porque o primeiro ainda está parado lá. Quer dizer, isso pode atrapalhar um pouquinho a saída, tem bastante tempo ainda, mas pode olhar, todos os carros estão entalados aqui na dispersão. Fernando Vanucci. É, a Porto da Pedra ainda tem 15 minutos para deixar a passarela do samba, quer dizer, a gente sente que não haverá muito problema não com relação ao tempo, um risco, realmente foi um risco perigoso, que a escola de São Gonçalo passou, mas me parece que não vai haver problema. São 15 minutos, agora 14 minutos para que ela encerre o seu desfile. Nós temos 1 hora e 6 minutos de desfile aqui. 66 minutos, faltam 14 ainda. Porto da Pedra vai encerrando o seu desfile, os carros já estão ali na Praça da Apoteose, as últimas alas vão chegando e não haverá o menor problema. O que vem por aí? A próxima atração, Império Serrano, uma das mais tradicionais escolas de samba do Rio de Janeiro. Olimpíadas no Brasil 2004, Rio Canto. Aqui, o resultado do Ibope, a opinião das pessoas que estão aqui na Marquês de Sapucaí. Em primeiro lugar, ficou Porto da Pedra com 8.9. Rocinha em segundo, 7.8. Unidos da Tijuca em terceiro com 7.6. A próxima escola a entrar na Avenida Império Serrano.